E aí, quantos são os seus eventos? Ó, o que que pode é ganhar a empresa? Tá ligado? Tá ligado? E você pra ser um menino bonzinho? Tá ligado? Você quer que você vença? Mas dá pra melhorar, Luvar? Vamos fazer um trato? A noite natal você vai chamar a sua família, as pessoas... Nós vamos cantar parabéns pro Jesus, o aniversário dele. Ele vai ficar tão contente... Isso, ele vai falar pra Mamãe Noel, avisa o Papai Noel que pode me distribuir o presente. Aí eu venho e vou te pedir esse presente. Mas você não esquece de cantar parabéns pra Jesus e agradecer pela vida que você tem, pelo seu pai, pela sua mãe, pelas suas esposas e que Papai Deus Céu já te deu. Então, eu posso te dar um beijo? Que Deus te abençoe e te proteja, tá? Feliz Natal pra você. Vai lá levar. Oi, mamãe não! Oi, tudo bem? Oi, Natal. Muito bom. Muito bom. Agora quer tudo mais? Ok. Olá. Oi. Que legal. Oi. Muito legal. Vem cá. Feliz Natal. Feliz Natal. Amanhã te mudaram uma tenho face em casa? Antes mudaram a areia. Dizemos que a areia era bem aqui. É. Meu pai, que foi foi do El. Energia, você entendeu? Pode fazer sem saber que vai.